Oi! Olá, português. Mão pra cima. Não. Put your hand in there. Vai, vê se tá preso. Tchau. Tá bem preso. Tchau. Tá bem preso. Tchau. Isso aí. Vamo lá, hein? Vamo pra cima. Vamo pra cima. Não, não quero, não quero. Tá bem apertado, pai. Tá, tá. Ferrou, hein? Tchau. Eu tô com medo. Não, não fecha o olho. Eu tô com medo. Olha aqui, ó. Um, dois, três. Por favor, não! 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 Olha pra câmera. Dá um sorriso. Não fecha o olho. Não! 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 É. Red light. Põe a mão pra cima. Não, não quero. Não quero! Ah! Ah! Não! Não! É, Cacau! Cacau! Ah! Uau! Amin�! Consegui! É moleque! Você gostou? Eu gostei! Eu gostei! Agora vai descer! Pega pra câmera! Eu desmaiei! Fala que eu não desmaiei inglês! Fala que eu desmaiei inglês! Consegui! Fala que eu desmaiei! Gostou? Gostei! Quer de novo? Não! Eu chorei, velho! Eu chorei! Chorei de medo! Fala que eu desmaiei! Fala que eu desmaiei! Mais uma vez! Você tem que voltar para a casa! Não! Não! Quero ficar aqui? Quer de novo? Não! Você gostou? Fala que eu desmaiei! 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 Isso é que eu desmaiei! Fala que eu desmaiei e...